O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de uma associação constituída a menos de um ano na defesa jurídica dos portadores da doença celíaca. A associação entrou com uma ação na justiça contra uma pizzaria para que fossem incluídas na descrição dos produtos informações relativas à existência de glúten e advertência específica às pessoas com doença celíaca. Em primeira instância, o juiz declarou extinta a ação por falta de legitimidade porque na data em que iniciou o processo, a associação havia sido formada há menos de um ano. O Tribunal de Justiça de Goiás manteve a decisão. Segundo o acórdão, apesar da lei abrir exceção quando existe interesse social, isso não foi verificado no caso. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigui entendeu que o cumprimento do dever de informar é de relevante interesse público, o que dispensa o requisito temporal exigido pela norma. Nancy Andrigui também destacou o precedente do tribunal que reconheceu a legitimidade de associação que completou um ano de existência durante o curso do processo. Com a decisão, o processo volta ao tribunal de origem para dar continuidade ao caso. Com a decisão, o processo volta ao tribunal de Justiça de Goiás.